Neguinho dos teclados e companhia O amor proibido, amor sem juízo, que dói no peito Sabe esquiva bem, mas foi sempre visita, não tem mais jeito Oh, 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 parece Julieta e Rameu Oh, 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 esse problema sabe meu e seu Oh, 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 parece Julieta e Rameu Oh, 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 esse problema sabe meu e seu Eu acho que me apaixonei pela primeira vez Juro, não foi tão milagre, mas aconteceu O amor proibido, o amor sem juízo, me dói no peito Sabes que voltei, mas foi sempre visita, não tem mais jeito Oh, 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 parece Julieta e Romeu Oh, 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 esse problema sabe meu e seu Oh, 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 parece Julieta e Romeu Oh, 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 esse problema sabe meu e seu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui solteiro Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nos dar felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar Te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui solteiro Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nos dar felicidade A nos dar felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Tchau 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 Neguinho dos teclados e companhia Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pense em nós Alô, alô Amor, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Amor, não vai doer não Alô, alô Diz um alô coração Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Juro que eu não ligo mais Se disser que não pense em nós Alô, alô Amor, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Amor, não vai doer não Alô, alô Diz um alô coração Alô, alô Neguinho dos teclados E companhia Tumomo, Tumomo, Tumomo Chumomo, Tumomo Tumomo As amarei em horário pra chegar nessa balada Sempre sozinha, nunca acompanhada Ela vem chegando, vem chamando a atenção Chamo ela pra beijar, ela diz que não Tô na balada, eu quero é me divertir Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar Tô na balada, eu quero é me divertir Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar De novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo Iê, 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 iê Eu vou dançar, correr Sabe sim, seu neguinho do seu lado As amarei em horário pra chegar nessa balada Sempre sozinha, nunca acompanhada Ela vem chegando, vem chamando a atenção Chamo ela pra beijar, ela diz que não Tô na balada, eu quero é me divertir Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar Tô na balada, eu quero é me divertir Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar Tô na balada, eu quero é me divertir Iê, 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 iê Tô na balada, eu quero é me divertir Vou dançar, eu quero é me divertir Neguinho dos teclados e companhia Tudo na balada, tudo pode acontecer Eu tenho tempo e vem pra cá Vem curtir minha balada, não tem hora pra acabar Se eu te beijo é bom, se eu te abraço é bom Na balada é bom, 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 bom Se eu te beijo é bom, se eu te abraço é bom Na balada é bom, 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 bom Na balada tem de tudo Veja, veja no escuro, o gatinho provocante que me conquistou Veja a pinha no cabelo, todo mundo vai me olhar Tô atavorando tudo na balada Tudo pode acontecer, eu tenho tempo e vem pra cá Vem curtir minha balada, não tem hora pra acabar Se eu te beijo é bom, se eu te abraço é bom Na balada é bom, 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 bom Se eu te beijo é bom, se eu te abraço é bom Na balada é bom, 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 bom Tô atavorando tudo na balada é bom, 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 bom Tô atavorando tudo na balada é bom, 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 bom Tô atavorando tudo na balada é bom, 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 bom Pra me pedir dinheiro, não vou fazer dinheiro Não posso gastar Sou um cara sozinho, a palha em meio E gosta de beber Doar a noite inteira e pegar uma gatinha pra dançar Pra sair comigo, você vai ter que ralar Pra poder me conquistar Eu sou mulher do tipo que você está pensando Tem que me respeitar Pra sair comigo, você vai ter que ralar Pra poder me conquistar Eu sou mulher do tipo que você está pensando Tem que me respeitar Eu sou mulher do tipo que você está pensando Eu sou mulher do tipo que você está pensando Eu sou mulher do tipo que você está pensando Eu sou mulher do tipo que você está pensando Eu sou mulher do tipo que você está pensando Eu sou mulher do tipo que você está pensando Eu sou mulher do tipo que você está pensando Eu sou mulher do tipo que você está pensando Eu sou mulher do tipo que você está pensando Eu sou mulher do tipo que você está pensando O caçou e te dá muito prazer Mas quando eu chego em casa A mulher é rada, começa a lutar Pra me perder de bem, não sou azendeiro Não pode gastar Sou um cara solteiro, a paredeiro Que gosta de ver Sua noite inteira, pega uma gatinha Pra dançar Pra sair comigo você vai ter que enramar Pra poder me conquistar Eu sou mulher do tipo que você está pensando Tem que me respeitar Pra sair comigo você vai ter que enramar Pra poder me conquistar Eu sou mulher do tipo que você está pensando Tem que me respeitar Ô gama tão na sua Ô bola tão na sua Tô muito doido Louco, louco pra te ver Você eu quero toda Beija, beija sua boca Solta seu corpo E te dá muito prazer Ô gama tão na sua Ô bola tão na sua Tô muito doido Louco, louco pra te ver Você eu quero toda Beija, beija sua boca Solta seu corpo E te dá muito prazer E te dá muito prazer Chega Ela foi embora E não vai voltar O que eu vou fazer Vou comemorar Vou cair na pá Vou lá de alegria Vou fazer a festa Vou beber e cantar Eu já fui pisado Por essa mulher O que ela me fez Eu não desejo mais ninguém Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Eu não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu tô solta e me parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho Pulando de galho Tô dormindo de nininho Eu tô solta e me parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho Tô dormindo de nininho Não vou mais sofrer Eu não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Eu não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Mas ela foi embora E não vai voltar O que eu vou fazer Vou comemorar Vou cair na mar Pular de alegria Vou fazer a festa Vou beber e cantar Eu já fui pisado Por essa mulher O que ela não pensa Não deseja pra ninguém Eu não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Eu não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu tô solta e me parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho Tô dormindo de nininho Eu tô solta e me parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho Tô dormindo de nininho Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Neguinho dos teclados e companhia Vem na onda do som e vamos avançar Neguinho dos teclados é sucesso sem parar A festa é toda a nossa e é tão grande a emoção Neguinho dos teclados dando show nesse salão Vem na onda do som e vamos avançar Neguinho dos teclados é sucesso sem parar A festa é toda a nossa e é tão grande a emoção Neguinho dos teclados é sucesso sem parar Neguinho dos teclados dando show nesse salão Já chegou pra detonar Neguinho é alegria Me contagia Não vou parar de dançar Toda a galera vai gostar Curtindo nesse balo A melhor onda que chegou Para ficar lá Chegou pra detonar Neguinho é alegria Me contagia Não vou parar de dançar Toda a galera vai gostar Curtindo nesse balo A melhor onda que chegou Para ficar Vem na onda do som e vamos avançar Neguinho dos teclados é sucesso sem parar A festa é toda a nossa e é tão grande a emoção Neguinho dos teclados dando show nesse salão Vem na onda do som e vamos avançar Neguinho dos teclados é sucesso sem parar A festa é toda a nossa e é tão grande a emoção Neguinho dos teclados dando show nesse salão Já chegou pra detonar Neguinho é alegria Me contagia Não vou parar de dançar Toda a galera vai gostar Curtindo nesse balo A melhor onda que chegou Para ficar Já chegou pra detonar Neguinho dos teclados é sucesso sem parar Neguinho dos teclados é sucesso sem parar Me contagia Não vou parar de dançar Toda a galera vai gostar Curtindo nesse balo A melhor onda que chegou Para ficar Tchau Que Liam Para ficar Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri